Não bastasse a alta nos principais itens da cesta básica, o leite, produto mais que essencial na alimentação, principalmente de crianças, já chega a custar R$ 10,00 por litro em alguns estados. A alta acumulada de quase 21%, o maior índice dos produtos básicos em 12 meses. Em valores numéricos, o dobro da inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas de 10,28%. Em Goiânia, o preço do litro ultrapassou R$ 10,00 nos últimos dias, justamente na capital de um dos cinco maiores produtores do país. Em Santa Catarina, outro do ranking de maiores produtores, o litro custava R$ 7,00 na última semana de junho. De abril a junho, os valores dos laticínios costumam subir por causa da entre-safra com menor quantidade de chuva para manter as pastagens. Neste ano, entretanto, toda a cadeia produtiva sofreu impacto da inflação, com alta no preço da ração, da energia elétrica, dos fertilizantes calculados pelo dólar e dos combustíveis. A previsão nada otimista é que os valores se mantenham altos até setembro. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.